A segunda parte da configuração de BIOS para poder formatar computador. Se vocês não entenderem o que eu estou falando aqui, é porque vocês querem pular direto da aula 1 para 2. Aí chora, aí chora na cama que é lugar quente. Aqui vocês estão vendo algumas fotos de algumas BIOS que eu fui pegando de tempos para cá e fui tirando a foto no celular para mostrar para vocês o que tem que saber em algumas configurações para quando vocês pegarem essas coisas pela frente não quebrarem a cara, não coçar a cabeça. Está vendo aqui embaixo, tem as teclas, está vendo? F10, salvar e sair, F9 é o padrão da placa-mãe, F5 e F6, change valores, mudar os valores, está vendo? O Enter, seleciona. Notebook, por exemplo, aqui essa BIOS troca com F5 e F6 e tem uma outra gama também de BIOS que só trocam as opções pelo mais e menos, mais e menos do teclado numérico. Quem tem computador vai trocar no teclado numérico facilmente, mas e quem tem notebook? Tem muito notebook que não tem teclado numérico. Aquele tecladinho do lado ali para você apertar o mais e o menos. E aí, como é que o cara faz? O cara quebra a cabeça. Tem sim, gente. Uma coisa que vocês também não saibam é isso aqui. Eu vou botar um teclado de notebook aqui, inclusive é desse que eu peguei. Vocês vão notar aí que muito notebook que vocês pegam tem os números, as letras no caso, mas tem umas aqui no meio que elas têm esses numerozinhos coloridos. Podem ser de várias cores, vai depender. Você está vendo aqui, tem aqui o sinal de mais, o sinal de menos. Esse aqui são os dois que trocam aquelas ordens ali. Só que vocês não vão trocar, porque vocês apertam aqui, é um C cedilha. Aqui é um dois pontos. Não vai acontecer nada. Para vocês habilitarem o teclado numérico de notebooks, tem essa tecla aqui no notebook, a FN. Todo o notebook tem um FN, e a tecla FN é uma quase que exclusividade para notebooks. Ela fica entre o Ctrl e o Windows, que também ninguém sabe que o nome dessa tecla é Windows. O FN, a abreviatura da função, function, é a FN que ativa essas teclinhas da mesma cor que ela. Então, se vocês têm aqui um FN laranja, você vai ver que no seu notebook tem um monte de teclas laranjas, cinzas, brancas, depende da cor que colocaram lá. Simpatizaram com uma cor azul. Então, tem um monte de teclinhas azuis. E essa aqui, a NumLock, é aquele teclado numérico, gente. O nome daquilo ali é NumLock. Então, se você apertar ali o FN, seguido, pressionado, logo que em seguida, junto de NumLock, você desabilita as letras e habilita os números, o teclado numérico. Isso aqui vai passar a ser 3, vai passar a ser 5, barra, multiplicação, mas aí o mais e menos vai funcionar. Aí você troca a ordem do BIOS lá pela que você quer, e pronto, volta a apertar FN com a NumLock. Atenção que esse detalhe é importantíssimo. Muita gente não sabia disso. Vamos para a próxima aqui, então. E sem contar que aquele FN, vocês ativam, por exemplo, aquelas teclinhas, como travar o seu touchpad quando você for escrever, para poder não ficar pulando. Você corta som, passa a tela para o projetor ou volta para o computador de novo. Hibernação, você pode desabilitar a Wi-Fi. Ou habilitar, tem muita gente que está com a Wi-Fi desabilitada, é aqui que habilita a gente. FN com a tecla que tem um desenho, geralmente, de uma anteninha. Essa aqui é uma BIOS que eu peguei uma coisa que é importante, um detalhe importante. Na opção BOOT, temos aqui, BOOT MODO. O F não vai. A gente tem que trocar aqui para Legacy. Está vendo? Só que o nosso Externo Device BOOT, está vendo aqui que está em Enable? Tem placas aqui, tem BIOS de notebooks que aqui está Disable, Disable. Se você não prestar atenção nessa opção, Externo Boot Device, um serviço externo de boot, pendrives ou HDs externos, ele não vai aceitar, gente. Não vai dar boot, porque essa opçãozinha bestinha que colocaram aqui está Disable, desabilitada. Atenção para o Externo Device Boot, Externo Boot Device. Tem que estar habilitado nos que aparecem. Aqui eu coloquei, por exemplo, Boot Device Priority. Primeiro boot, interno é o HD interno. Se eu fosse colocar aqui, o primeiro boot, esse aqui, Externo Device, não apareceria. Não ia dar boot nada, porque estava desabilitado. Atenção para isso aqui. Aqui uma outra página de outra boot, eu tenho aqui a nossa Advanced, avançado. A Advanced, ela quase que é para tudo que interessa ali. Está na Advanced, poucos na Security, mas a Advanced é show de bola essa aqui. Tem um monte de coisinha para vocês brincarem. Esse Bip Sound aqui, se aparecer, já pode até botar um OFF, é aquele barulhinho quando liga. O computador quase sempre tem essa opção para desabilitar. Mas olha aqui, System Configuration, configuração do sistema. Aqui normalmente tem uma série de coisas, caso isso aqui apareça. Aparecei aqui, entrei na System Configuration. Olha só. Olha lá, Boot Modo, está vendo? Olha lá, Web Camera, Enable. Se vocês estão sem webcam, é porque aqui está Disable. As placas-mães, por exemplo, tem aqui. É habilitar e desabilitar pela própria BIOS aqui. Vocês podem habilitar e desabilitar o som do computador ou do notebook. A placa de rede, vocês podem habilitar e desabilitar. É nesses Enable e Desable aqui das configurações. Boot Modo, ok. UF Boot. Não vai funcionar. Tem que trocar para o quê? Olha lá. Essa é outra opção que vocês podem encontrar. Vocês talvez não vão encontrar escrito Legacy. Vocês vão encontrar esse tal escrito aqui. Aqui, CSM Boot. É o que é isso aqui? É o Counter Strike dos Mocorongos. O pessoal que joga esse jogo com aquele boneco feio. Um gráfico feio do caramba. CSM. Olha lá. Tem que prestar atenção nesse CSM Modo aqui, gente. Isso aqui é comum também. Não quero nem saber o que é não, mas eu sei que ela tem que estar habilitada. Até porque se tivesse outra aqui, só tem duas minhas, teria que ser ela por dedução. Tem que prestar atenção nisso. Outras BIOS também, vocês podem pegar isso aqui na Advance. A controladora SATA. Está vendo? Lembra que eu falei para vocês marcarem tudo como AHCI? Pois bem. Está vendo aqui a nossa compatibility? Está vendo a compatibilidade? Pode ser que vocês só consigam instalar um sistema operacional se, ao invés de AHCI, o compatibilidade que esteja marcado. Tem que prestar muita atenção nisso aqui. Então, se vocês não estão conseguindo formatar deixando a AHCI, marquem a outra opção. Não tem outra opção mesmo. Bora para outra. Tem um boot, uma tela básica aqui de Outra BIOS. Inside H20. Falo mais um pouco que é aquele carro. Esse ODD é unidade óptica drive disk. É o DVD rum. Está vendo aqui? O PM que vocês correm quando vê na rua. HDD SSD é o seu Hard Disk Drive Solid State Drive. Está vendo? O inglês do azarado está fluente. Aqui normalmente vai vir uma marca também de um fabricante. A gente já sabe quem é o DVD, quem é a marca do HD ou tal. Próximo aqui. Essa aqui já é uma BIOS Mocoronga que a Samsung inventou, gente. Eu já também peguei um LG também, que era parecido. Uma BIOS difícil de mexer pra caramba. Essa daqui vocês conseguem usar o mouse. Se vocês pegarem uma dessa aqui pela frente, meio zoada aqui. System Info não interessa. Security pouca coisa. Vocês vão ter que mudar uma coisinha ali. Vou mostrar. Advanced interessa bastante. Tem essas opções aqui de salvar. Está vendo? Vocês não tem aqui o F10, F e tal. Aqui é clicando. Então vamos lá. Eu cliquei aqui na nossa boot. E apareceu aqui algumas coisas que vocês têm que mudar. O nosso Boot Device Priority. Vocês só conseguirão mexer nisso aqui. Atenção agora. Isso aqui é uma coisa importantíssima para os dias de hoje. A nossa Fast BIOS Modo. Está vendo? Está on, está ligado. Em muito notebook ou computador, se o modo de BIOS Rápida estiver habilitado, vocês não vão conseguir dar boot. Em outras, a grande maioria também, isso aqui é batata. Security Boot Control. Security Boot Modo. Ou seja, segurança do boot. Isso aqui não pode estar marcado. Aqui está marcado. Se essa opção estiver na BIOS de vocês, aonde vocês encontrarem ela aí? Lembrando que eu não posso fazer uma aula para todas. Cada BIOS não é diferente. Se vocês encontrarem em algum lugar já de cara, quando for formatar, encontrar a opção Security Boot, tem que desabilitar, gente. Ela é a primeira coisa que tem que fazer. É básica. Fast BIOS Modo. Off. Security Boot Control. Off. E aí ele me aparece agora. OS Modo Selection. Eu posso escolher agora. Aqui, nem tinha essa opção. Eu marquei para o lado aqui, desabilitei o segurança, ela já apareceu uma opção que não tinha. E aqui a gente escolhe as opções cabíveis. Normalmente, o Counter Strike lá de Maricá. Aqui é onde tem uma esmoleminha que mora lá, aquela desgraçada. Mas essas opções só aparecem se vocês escolherem aqui. E outra coisa. Depois que vocês escolheram, vocês têm que salvar. Save. Reiniciar. Egite. Voltar aqui de novo. E aí essa opção vai estar marcada. Tem que ter muita atenção para esse negócio do reinício. Salvar. Depois. Sair. Sair. Salvar. Configuração e resetar. Sim. Salvar. E aí vocês entram de novo. E aí vai funcionar lá. O Boot Device Priority, quando vocês entrarem agora, vai estar habilitado. Antes não estava. E aqui temos. Boot Option 1. Windows Boot Manager. Não. Vai aqui aparecer as opções que vocês têm lá para dar boot. Aqui, por exemplo, tem o meu pendrive que eu pus. Outra dica, então, que é a de um vídeo que eu fiz essa semana passada, do dia dessa aula. Vocês têm que prestar muita atenção, quando vocês forem instalar computador aí, o notebook principalmente, que tem muito notebook, que ele só aceita, só ler o seu pendrive, ou seu HD externo, ou seu DVD externo, tanto faz, com uma das USBs ali. Vocês geralmente têm em notebooks. Isso acontece mais para notebook. Geralmente em notebooks tem três USBs. E uma delas ali, é que tem mais energia elétrica. Ela até carrega celular. Tem notebook que tem uma porta para carregar celular. Eu já peguei isso com monitor também. E não estou falando de USB 3.0, não. É uma porta que tem um pouco mais de frequência ali para poder fazer carregamentos. Existe uma porta ali entre as USBs que ela lê o boot. Ela aceita. Ela vai fazer aqui aparecer. Tem muitas que não aparecem. Então, você fica ali. Põe o pendrive na USB, vai aqui para dar o boot, e ele não consta aqui. Se o meu pendrive está ruim, você fica tirando e plugando, tirando e plugando, não vai acontecer. Não vai resolver, gente. Desliga, troca de porta USB e liga. Não foi? Vai na outra. Uma delas vai funcionar. E tem umas que você tem que ficar realmente tirando e colocando da mesma, porque ele parece que agarra o negócio ali, que é uma tristeza. Mas não fiquem batendo cabeça em uma porta USB. Tem porta que não vai ler mesmo. Por outra, vai. Aqui uma outra aqui. Uma coisa tem aquele Fast Bios Modo. Está vendo? Desabilitei. Se isso aqui tivesse enable, vocês não vão conseguir dar boot. Outras podem vir aqui o nosso AHCI, Modo Control, Auto, de automático. Deixa quieto. Automático, ela se vira, então. É automático. Tem aqui um boot também de outro. Security Boot. Disable. Desabilitou? Sim. Agora o OS Modo Select vai funcionar. E nós temos aqui, geralmente, isso aqui. C, S, M, OS. O F ou C... Se essa aqui aparecer para vocês, é melhor. Aqui tem os dois, o UFI e o CSM. Se isso aqui aparecer para vocês, é melhor. E aí você não precisa nem quebrar a cabeça de saber qual daqui é o bom. Já pegando os dois logo, já facilita, não é isso? Essa aqui eu peguei esses dias num condomínio de pobre aqui, rapaz. Como eu vou te contar, na beira da praia. Que eu tomei uma coça com esse daqui, hein. Um computador, acho que é um HP, mas cheio. É um AW1 aqui, que é tela, tudo junto. Esse aqui me esquentou um pouco a Moringa também, ó. Ele entrou essa sequência aqui sem nada escrito. Então, eu tinha que vir aqui em Arquivo. Eu fiquei analisando um tempão até descobrir o que tinha que fazer. Quebrei a cabeça. Mas vamos lá. Nesse aqui, se vocês pegarem aqui, ó. Configuração padrão. Olha só. Avançar. Armazenamento. Ordem de inicialização. Em Armazenamento, eu fui em Ordem de Inicialização. Ou seja, a ordem que eu quero que eu comece a instalar. E aqui me deu essas opções, ó. As fontes de inicialização UFI. Não me interessavam. Unidade de disco rígido USB. E unidade a TAP, CD e DVD. Aqui, ó. F5 desativado. F10 aceitar. Eu tive que usar esse F10 o tempo todo. Tá vendo aqui, ó. Fast Mod BIOS. Disable. Essa opção não pode estar habilitada. Exatamente esse aqui que eu tô pegando agora, que eu tirei as fotos. Esse aqui foi um dos que mais me deu trabalho. De cara, gente, evitem comprar, indicar pra cliente essas marcas tipo HP, Dell, Lenovo. Eles vão dificultar o máximo possível a vida de vocês. Então, não indiquem. São as piores empresas são essas. Ele vê aqui uma sequência aqui, já aqui em cima, estranha aqui, que nunca vem normalmente. Hoje em dia nem é mais usado assim. Com esse jeito, meio parece meio antigo, né? Isso aqui que é brabo que não vê esses antigos assim. Computador novo daquele, com uma aparência estranha. Vamos lá. Em arquivo, eu passei aqui, olhando aqui, eu não conseguia dar boot de jeito nenhum pelo pendrive, nem pelo DVD, nem nada. Arquivo. Configuração padrão, já era pra deixar, caso tivesse feito besteira ou não, já estava aqui. Ótimo. Na armazenamento, eu peguei aqui, ordem de inicialização. Opa, já tô chegando onde eu quero. Fui até lá, e tinha esse tal de fontes de inicialização, o F. Isso aqui, já de cara, já não me interessava. Já não dei ideia mais. O nosso unidade de disco rígido, não importa. Esse fonte de inicialização, o F, todos esses daqui, pra mim, não serviriam, gente. A não ser que eu tivesse criado um pendrive bootável no GPT. Aquilo que eu falei pra vocês lá atrás na dica. Fonte legada, agora vamos lá. Esse fonte legada seria o nosso legacy. Lembram lá atrás? É o legacy que tinha que estar marcado, estava desativado. Eu logo pensei, fonte legada? Que praga é essa? Legada deve ser o tal do legacy, né? Ótimo. E tem umas bios dessas aqui, quando você vai navegando aqui, andando sobre elas, mesmo estando aqui meio que apagado, você consegue chegar até aqui e mudar. Eles fazem um troço muito feio mesmo pra ferrar os outros, mas você consegue vir até aqui e ativar. Eu botei aqui, então, no nosso fonte de inicialização, o FI. Eu desativei, botei aqui, ó. F5, ó. Desativado. Quando você anda aqui, para em cima e clica, ele ativa. O F5, ele ativa ou desativa aquilo ali. Segurança. Ele disse aqui, ó. Eu tinha, pra mim, ter mudado aqui o nosso fonte de inicialização, o FI. Pra mim, ter conseguido vir até aqui e mudar pra legacy, eu tive que ir em segurança. Depois, configuração de inicialização segura. Mas, muita besteira. Aí, ele pergunta de novo, ó. Configuração de umas mensagens que o cara aqui, eu acho que vai quebrar o computador, não é? Um arroço feio. As opções da página, não sei o que, tá. F10, ó. Aceitar. Deseja continuar? F10, aceitar. Aí, vem isso aqui, ó. Em segurança ainda, ó. Suporte legado, o tal do legacy. Estava desativado. Inicialização segura. Ativado. Eu queria o contrário. Eu queria que esse aqui estivesse ativado. Então, vamos lá, hein. Próximo. Olha agora o que eu fiz, ó. Inicialização segura. Desativado. E o suporte legado, ou legacy, pra quem pegar esse nome, ativado. Outra surra ainda que eu tomei nessa bíblia aqui. Olha que troço escroto, hein. Ainda aqui no nosso inicialização segura, que eu desabilitei ela aqui, eu não quis, mas olha aqui. Chaves de inicialização segura, não criptografadas. Eu tive que colocar ali onde estava limpar, para não limpar. E esse aqui, ó. Propriedade da chave, chave da HP, essa tralha, eu odeio essa marca de impressora também. Eu tive que colocar chave, chave personalizada, não pode estar como o HP. Nossa, que eu não ia descobrir isso tudo. É na sorte, gente. Eu já tinha feito quase que tudo ali, não ia dar jeito. E ainda aqui tinha mais um, ó. Propriedade de chave, não sei o que. Inicialização rápida, lembra? Inicialização rápida que está ativado, tem que estar desativado. Mandei salvar e sair com F10. Salvar as alterações e sair. E esse Y1 aqui, ele tem o boot menu dele, é com ESC. Eu fiquei apertando ali o ESC e, ó lá, me apareceu a opção que eu queria. Falei, ah, agora depois de uma cor surra, mas uma coça daquelas. Apareceu a opção para formatar. Aí, dali para frente, foi tranquilo. Uma outra que vocês podem pegar é essa aqui, ó. Essa BIOS aqui, geralmente, essa aqui é mais comum para as placas mães novas de computadores hoje em dia. Uma penca de coisa em inglês, tudo colorido. Criança aqui, meu filho aqui fica doido, aqui tem um monte de luz. Para vocês, isso aqui já não é tão interessante. Aqui embaixo, ó, vocês têm o Boost Priority, ou seja, a prioridade do Boost. Tem um desenho em fuleiro, mas esse teria que ser, geralmente, o HD. A Wi-Fi, a placa de rede. E o DVD, né? Pode clicar aqui direto para dar boot. Mas tem que trocar aquelas ordens de UF e mais não sei o que. Então, vamos lá. Nessas aqui, quando vocês pegarem, temos aqui embaixo, ó, o Boot Menu. Ele entra com F8, ele já vem escrito, isso aqui já ajuda bastante. Padrão F5, mas... Lá no alto, tinha o nosso Advance Modo, Modo Avançado. Sempre é o mais interessante, o Modo Avançado. Então, vamos lá. Salvar Mudanças e Sair. Aqui vem no Modo Avançado, ó. Configuração da CPU, não é tão importante. System Agente, não é tão importante. P, C, H, não sei nem o que praga é essa. SATA Configuração, é importante. USB Configuration, é e não é, vou explicar por quê. Onboard Devices Configuration, isso aqui é útil. Por exemplo, vamos supor que a placa de rede da pessoa queimou. Então, quando você começa a instalar um computador, ele trava e pum, reinicia, a placa de rede queimou. Você pode vir aqui e desabilitá-la permanentemente do Boot. Assim como a placa de som e algumas coisas, aí ele, você vai e usa uma USB ali, uma externa, tanto faz. APM, não sei nem o que que é. SATA Modo. Eu fui aqui no nosso SATA Configuration, tá vendo? SATA Modo, SATA Configuration. IDE, AHCI. Aqui temos que deixar sempre, por preferência, o AHCI. Se não der, o IDE vai ser o último caso, gente. Mas tem que prestar atenção para sistemas mais antigos. O Windows XP, por exemplo, é quem usa, é IDE. Ah, mas tem gente que usa, gente. Muita loja aí depende do Windows XP para poder rodar o programa fulano, ciclano, beltrano. Que só roda naquela versão. Quebrou, chora. Salvar a configuração e sair, sim. Olha lá aquela opção de novo, ó. Legacy USB Suporte, tem que estar marcado. Senão vocês não conseguem instalar nada que esteja plugado na USB. Isso aqui também vocês encontram direto em placas mães. Normalmente, boot de BIOS de computador tem isso, ó. Full Screen Logo, é quando você liga o computador e vem aquela propaganda grandona do fabricante, vocês podem desabilitar aquilo ali. É só aqui no nosso Screen. Lembra do Screen é tela. Logo, tela, logo daquela marca. Full Screen Logo, tela em tela cheia. Enable, Disable, já vai tirar aquela telona. Aqui temos, ó. Boot Device Option, lá. Boot Option 1. Samsung M2 está total. Está vendo? O DVD, o HD, o Realtec deve ser a placa de rede. E tem uma coisinha aqui, que é mais uma dica também aqui agora do azarado para o pessoal, ó. Isso aqui é muito importante. Boot, mesmo vocês têm muita BIOS que tem essa palhaçada, não sei o que, isso aqui é um erro grotesco, horrível, quem inventou isso aqui. Você quer dar boot pelo pendrive ou por um HD externo, talvez, com vários sistemas. Normalmente, pendrive. Mas você vê aqui, gente, não consegue colocar ele aqui e ele não aparece. Você vê, ué, que estranho, eu estou botando lá, ele já testei em tudo que é USB, mas aqui na ordem do boot ele não aparece. Por que ele não aparece? Isso aqui é importantíssimo para vocês, ó. Esse Hard Disk Prioridades. O que isso daqui faz? Eles têm essas placas aqui, quando você clicar aqui, vou mostrar, Hard Drive Prioridades. Atenção pra caramba para isso aqui. O boot, ele diz assim, ó, eu encontrei duas coisas que são Hard Drives aqui, ó. Um HD externo, um HD interno, até um pendrive, ele reconhece isso aqui como pendrive, nada a ver. Pendrive nem disco tem. Quando você clica na primeira opção, depois que escolheu aquela lá, ele vai dar, ó, Boot Option. Aqui temos o nosso Samsung M2 Portable, que é o meu, por exemplo, HD externo. E eu tinha ali o HD da máquina mesmo, ó, que é esse nome aqui maior. Por que isso daqui atrapalha? Se vocês não vierem aqui depois escolherem o primeiro aqui, HD a ser lido, já que ele viu que tem dois ou três. Se você não escolher aqui o primeiro HD, aquele seu HD da formatação, aquele seu pendrive, ele não vai aparecer na ordem do boot pra vocês, gente. É muito mal feito. E isso aqui tem uma coisa que pega muita gente. Por que? Você deixando essa opção aqui do seu HD, do seu pendrive marcado como primeiro e não o HD da máquina, você terminou de instalar, tirou o seu pendrive, foi embora, quando a pessoa vai ligar o computador, muita gente aqui é técnico, deve ter ouvido isso aí já. A pessoa vai ligar o computador e o computador não vai pro Windows, não dá boot. Ah, parou aqui. Por que que aquilo parou? Porque a pessoa deixou plugado ali um pendrive qualquer. É porque você na hora de for embora, você não veio aqui e trocou, assim, ó, vai sempre agora pelo HD. Então, toda vez que a pessoa colocar ali um HD externo, vai matar o boot. Porque a placa-mãe vai ler primeiro aquela coisa externa. Ele vai sempre trocar o nome aqui. Então, vocês tem que vir aqui no nosso Boot Options e depois se aparecer Hard Disk Prioridades, tem que trocar ali. Bota primeiro o seu, depois volta ali e bota o da máquina novamente e manda salvar. Muita atenção nessa parte aqui. Isso aqui também é uma coisa que pega aí, ó. Notebooks da Sony, é comum acontecer isso. Eu já peguei alguns HPs e alguns DELs, mas Sony é batata. Você liga o notebook ali, geralmente pela tecla de Power e tal, beleza. Você não consegue entrar na BIOS de jeito nenhum. Não tem F2, não tem Delete, não tem nada. Ninguém entra pela BIOS ali. Alguns notebooks, gente, eles têm uma teclinha que é pra entrar na BIOS. Geralmente com o nome de Assist, Assistência ou Setup. Fica escrito assim. Assiste. Eu já peguei esse Sony aqui. Quando você clica no Assist, olha o que acontece. Você entra no modo que seria a BIOS. E é totalmente horrível, porque qualquer criança pode chegar ali, apertar e entrar no Setup. É, eu vou te contar, por isso que a Sony vai e faliu. Aqui, ó. Aqui você tem um Boot também estranho pra caramba, mas, ó. Desligar, histórico, não tem nada a ver. Sair e continuar pro Win, nada a ver. Contato, suporte, nada a ver. Iniciar a partir da mídia. Aqui, ó. Isso aqui já pode ajudar, ó. Você clica aqui, já vai iniciar a vir um DVD. Iniciar a recuperação de problema. Nunca recupera. Iniciar a sua configuração de BIOS. Ó, pode ser. E pela rede. Só as duas que serviriam, seriam essas daqui mesmo, por padrão. Vocês pegarem uma dessa aqui, já sabem. Olha aí o teclado, se vocês não estão conseguindo entrar. Olhem se tem alguma teclinha aí, com a opção pra marcar. Anualmente, Sony, vocês vão pegar isso. Tem aqui uma aqui, quase apagada aqui, que eu não tô nem vendo quase nada. Mas, também tem nessa aqui, eu encontrei, ó. Hard Drive BBS, ela, Priorities. Tem que trocar. Olha lá. O SATA tá total e Samsung não conseguia fazer o meu Cruise Blade, o meu Sandisk, o meu Pen Drive dar boot. Eu já vim direto aqui no Boot Option, no HD. Preferência de HD. E ele tem que estar como primeiro. Quando você coloca o seu Pen Drive como primeiro lá nos HDs, no Boot Options. Aqui atrás, na hora do Boot, ele vai aparecer. Aqui só aparecia SATA HD TAL. Não aparecia o meu Pen Drive. Hard Drive Prioridades. Entra, troca o seu, pra ser primeiro. Formata e depois volta ali, tem que trocar de volta, gente. Prestar atenção. Olha lá, ficou, tá vendo? Legacy USB Support, já falei. O F não interessa, tá desabilitado. A HCI é o conveniente que deixe. Uma outra dica que é fundamental pra vocês também é o seguinte. Vocês vão começar a formatação, geralmente, em computador. Você coloca ali o... faz aquelas mudanças todas. Coloca aí com o SEG da Boot. Quando você vai instalar ali na frente, na hora de configurar ali pra escolher idiomas do país, teclado e essas coisas. O seu mouse e o seu teclado param de funcionar. Você vai, que pragaça. Lá na BIOS, eles funcionam. Você consegue ter acesso ao teclado, normalmente, até o mouse. Lá na frente da instalação, não funciona. Por que isso acontece? Na BIOS de vocês, vocês vão ter que encontrar, geralmente, na opção de Advance ali, uma opção que é... USB Mouse Supported, ou coisa do tipo. USB Keyboard Support, ou coisa do tipo. Ali tem que estar Enable, o Enable, o USB Mouse Supported. Ou então pode estar escrito, é... USB DOS DOS, USB DOS Supported. Keyboard, Keyboard é teclado em inglês. Keyboard DOS Supported. Se aquilo aí estiver Disabled, gente, ele não vai funcionar no DOS. Ou seja, você naquela tela de configuração do Windows ali pra formatar, aquilo ali ainda é em cima de um DOS. Então ele não vai rodar ali, vai morrer. E aí você fica quebrando a cabeça. Você coloca um outro USB, outro, outro e nada e nada. Tem que procurar na placa-mãe. Já que você consegue entrar na BIOS, lá tem essa opção. USB Supported, Keyboard, suporte, mouse, mouse e teclado. Mouse e Keyboard. Tem que prestar atenção nisso. Tem que botar Enable, Enable. Lembrem de toda vez que acabarem de ter uma configuração, vocês têm que voltar na placa-mãe. E voltar aquelas opções de UBUT agora é só pelo HD da pessoa. Tem que prestar atenção nisso pra quando você for embora, a pessoa não reclamar que não está mais indo pro sistema, porque ela deixou um pendrive plugado. Não pode esquecer disso, gente. Quem vai começar a formatar computador agora tem que saber como é que você entra na BIOS pra trocar a ordem do BOOT, a primeira leitura. Cada BIOS é de um jeito diferente e todas vocês têm que prestar atenção na tal da UEFI, que não pode estar marcado. Por padrão, preferência, normalmente o AHCI é a melhor opção. Tem que prestar atenção no BOOT Device Priority, desabilitar o Windows BOOT Manager e mais uma série de coisas. Security Boot tem que estar desabilitado, Fast BIOS, alguma coisa de rápido, tem que estar desabilitado. Sabendo essas coisinhas aí, já vai ajudar vocês bastante na sequência, no a seguir de vocês. Muitos computadores, muitos notebooks não aceitam BOOT via pendrive, outros não aceitam via DVD, outros não aceitam via DVD externo. Então vocês têm que ter as três opções, na carta ou na manga. Pra caso não for por um, vai pelo outro. Eu faço isso o tempo todo, é muita coisa. Pega ali, não lê, eu nem penso muito, vou pelo outro. Funciona normal. Tem que prestar atenção nisso. Raramente vocês vão ter a opção aqui, a última opção, que é tirar o HD daquela máquina, formatá-lo só no básico, em uma outra parecida, semelhante, e voltar pra aquela máquina aí, pra que ele funcione. Isso é a última instância ali de uma instalação. Mas normalmente essas mudanças aqui, elas vão resolver pra todo mundo, porque resolveu pra mim até hoje. E olha que eu instalo a máquina pra caramba, hein. Tá feito aí, espero que essa aula aqui tenha matado a dúvida de muita gente aí. É sempre pra ajudar, desculpa, perdão a qualidade aí das fotos aí, mas é, fazendo ali na casa dos outros, é chato. A pessoa acha que você tá tirando foto de alguma coisa importante da máquina dos outros. Garotada aí, molecada que tá começando a querer trabalhar agora com isso, é só prestar atenção, vocês têm que saber o inglês básico pra usar uma BIOS. Vocês têm que aprender o inglês básico, vocês não podem ficar nessa aí de... Para de ouvir funk aí, essas porcarias, e passam a escutar música lá de fora com legenda, pra vocês pegarem o inglês básico aí, gente. Que técnico de informática vocês aí que não sabem mal falar o português, pega uma BIOS dessa daí, igual eu pego ali, que ela cheia de naves, cheia de luzes, com tudo escrito em inglês, vocês caem pra trás, dão um ataque epilético na hora e não faz mais nada. Tem que prestar atenção, gente. Vamos se atualizar aí, porque não é difícil. Vocês vão pegar essas coisas que eu mostrei aqui 100% das vezes. Então, decorem. Um abraço a todos.